No vídeo de hoje tem o apoio do Skin Moking, o site que mais vale a pena na hora de trocar suas skins. O site já oferece pra você 30% de bônus no seu depósito, mas se você utilizar o cupom GUS, você vai receber mais 5%, totalizando 35% de bônus. Lembrando que você pode clicar em 5 conto grátis aqui e ao utilizar o cupom GUS, você aí vai ganhar mais 5 dolinho na hora da sua troca, mano. Você vai selecionando as skins e o seu bônus vai aumentando. Então vem pro Skin Moking que tá top demais, rapaziada. Tá pra começar um campeonato no mínimo curioso lá na Europa, onde nós vamos ter presença de 3 times brasileiros aí disputando uma premiação até que interessante. Vai ser um campeonato online e eu acho que é curioso até, porque vários times que vão jogar o Major estarão nesse campeonato. E eu acho que eles vão utilizar o Camp Make como uma preparação pro próprio Major, né. Isso inclui a Pen que tá presente lá no Major, né. Porém, a Imperial e a 00 que não estão no Major também vão poder utilizar esse campeonato. Vão saber como utilizar ele de uma forma benéfica para os seus times, mano. Vamos então trocar uma ideia sobre o campeonato da Blaze Party. Só antes, lembrando que o canal tem o apoio da Nash Store, a melhor de skins no Brasil. E nós estamos na última semana pra você ir a caça aos ovão lá na Nash, rapaziada. Vocês sabem como é que funciona, como que foi o mês inteiro, né. Vocês achando o ícone do ovinho safado, vocês vão ganhar um descontão top pra usar nas suas skins. Então, entrem no link da descrição e boa caça aos ovão pra vocês, rapaziada. Pois bem, rapaziada. O campeonato da Blaze, por favor não confundirem com Blaze, vai dar uma premiação de 333 mil dólares. O que é bastante grana pra um campeonato online lá na Europa, né. Ele começa amanhã no dia 26 de abril e termina no dia 3 de maio, cara. Bem show de bola aí. E bom, como vocês podem ver os times que participarão desse campeonato, cara. Bom, como eu falei, nós temos a 0-0, a Imperial e a PEN. E como vocês também podem ver, vai ter muito time que estará no Major nesse campeonato, né. 9, Apex, a Cloud9 infelizmente não foi, mas Gamer Legion, OG, Into the Bridge. Mano, bastante time interessante que estará no Major e vai jogar esse campeonato, né. Mas focando especificamente nos times brasileiros, que é o que mais importa pra gente, cara. A PEN, ela vem aqui pra esse campeonato meio querendo se provar, né. Mostrar que veio, mostrar que ela não só tá dando bala no NA, mas também como pode dar bala na Europa, cara. E ela vai pegar na estreia logo um time meio chatinho, que é o Into the Bridge. Então já vai ser uma estreia pesada pra eles, cara. Mas eu acredito que a PEN é um time que tem potencial pra passar pra playoffs nesse campeonato, né. É, como eu falei, ela tem mostrando o CS muito, muito bacana. Foi extremamente bem no RMR. E o hype em torno dessas conquistas leva a gente até aqui, né. Vamos ver se eles têm sim capacidade de conseguir isso, né, da forma que a gente imagina. Ou se é um, vai ser um fogo de palha, né. Já a Imperial, que ela vem inclusive com o substituto, né. Infelizmente o Cello não pôde jogar esse campeonato por problemas de saúde, como eu informei no vídeo das notícias ontem. Então eles vão utilizar o Lux do Fluxo em seu lugar. Realmente é um desfoque grande pra Imperial. O Cello era um dos melhores jogadores, né. Então é meio que um demérito pra Imperial. Porém, cara, é aquele tal negócio, né. Imperial é sempre aquela caixinha de surpresas. Tem jogo que eles amassam, tem jogo que eles vão muito mal. Então, não tem como a gente meio que criar uma expectativa muito grande no time. Eu mesmo não acredito que eles vão passar pra playoffs. Mas eu acho que o grande foco da Imperial é como a Pocah falou no vídeo dele. Que ele soltou ontem, né. Quanto mais campeonatos você joga, mais experiência você pega e mais você arruma os seus problemas. Então eu acredito que tanto pra Imperial quanto pra 0-0 Nation, esse vai ser o foco principal da equipe, né. É isso que eles vão fazer. Eles querem jogar pra criar casca, criar aqui uma experiência realmente pra arrumar a casa realmente pra segunda metade do ano, né. A Imperial, principalmente, porque eles vão jogar o campeonato da Blast daqui a pouco, mais pra frente. A 0-0 é o time brasileiro que pra mim é o que menos tem chance de ir bem nesse campeonato, né. A gente tem visto pelas performances recentes do time, depois da Pro League eles não conseguiram muita coisa. Então, é aquele tal negócio também, né. É o time que eu menos tenho expectativa e vamos ver como eles vão se sair. O campeonato funciona com o formato de grupos, como vocês podem ver aqui. Nós temos quatro times em quatro grupos diferentes. E dois times vão passar de cada grupo para os playoffs, que no caso vai começar diretamente das quartas de final, né. Não tem aqui nenhuma vantagem pra quem passa em primeiro e nada do gênero. Passa apenas para as quartas de final. No grupo A, nós não temos nenhum time brasileiro. Os times que compõem o grupo são o Apex, a Eternal Fire, Godsent e OG. Pra mim, os dois times que são mais favoritos a passar pros playoffs nesse grupo são a OG e a Apex. Embora ele seja um grupo meio em aberto, né. Eternal Fire e Godsent e OG podem acabar surpreendendo. Mas, como eu falei, esses dois são favoritos. Já no grupo B, a gente tem 0-0 Nation e Pain no mesmo grupo. Cara, sacanagem botar 2BR no mesmo grupo, né, rapaziada. Não precisava ter feito isso. Ainda mais porque os outros dois times que estão no grupo são a Big e a Into the Breach. Vai ser um caminho bem complicado aqui pros times brasileiros irem bem nesse campeonato, né. Como eu falei agora há pouco no vídeo, pra mim a Pain tem capacidade de passar pros playoffs desse campeonato. Into the Breach é um time que pode ser até nem muito conhecido, mas eles conseguiram vaga no Major. Acabou surpreendendo a gente lá. Vamos ver se eles vão continuar surpreendendo, né. A Big é uma favorita também a passar pra playoffs, com certeza. E a 0-0, como eu falei, infelizmente, cara, não vem como favorita, né. Já no grupo C, a gente tem Astralisense, Gamer Legion e Assault. Astralisense são os times favoritos, com certeza, né. E no grupo D, nós temos Imperial, que vai jogar contra Sprout, Cloud9 e Nine, cara. Quanto Nine no mesmo grupo. Mas, realmente, também tarefa complicada pra Imperial, mano. Pra mim, eu ficaria satisfeito com a Imperial se eles conseguissem ganhar pelo menos uma partida. Vencendo uma partida aqui, pra mim, já vai ser o suficiente, tá ligado? Inclusive, né, já falando do formato do grupo que eu esqueci de comentar. Nós teremos as partidas de abertura, como vocês podem ver. E quem perder daqui, já vai jogar aqui na partida de eliminação, tá ligado? Ou seja, se você perder duas MD3, está eliminado. É importante também saber que todas as partidas do campeonato serão MD3. Quem vencer aqui, vai jogar na Winners. E quem vencer na Winners, também já classifica aí pras quartas de final. E quem perder na Winners, joga o Decider contra quem ganhar no Elimination, né. Pra ver quem fica com a segunda vaga no grupo. Bem simples de entender. Então, rapaziada, como eu realmente falei e volto a dizer, Imperial e a 0-0 não tem muita chance de passar. Porque serão jogos complicados. Se perder dois, tá fora. Então, assim, como eu falei, pra Imperial ganhar uma partidinha aqui, pra mim, já vai ser interessante, né. Inclusive, a estreia deles é contra a Nine. Time perigoso, que tem vaga no Major. Outra surpresa aí, né. Eles jogaram o EM Rio, acabaram não conseguindo passar pros playoffs, mas é um time que veio aqui dando um trabalhinho. Então, realmente, a PEN é o time brasileiro com mais chances. Sobre os jogos, rapaziada. Nós já temos dois dias programados de jogos pra acompanhar. No dia 26, amanhã, quarta-feira. E no dia 27, quinta-feira, né. No dia 26, o grupo A e B jogam. Enquanto no dia 27, o grupo C e D jogam, né. Os jogos começam a partir das 6 horas da manhã. E nós teremos Apex contra a Eternal Fire. Pra mim, a Apex é a favorita, né. Às 9, já teremos brasileiro jogando, rapaziada, que vai ser a PEN contra a Into the Breach. Torcerei muito pela PEN. Eu quero que eles ganhem esse confronto. Será pegado contra a Into the Breach. Acredito que a gente vence aí por um 2 mapinhas a 1, bem apertado, né. Ao meio-dia, OG contra a Godsent. Acredito que a OG vence o confronto. E às 3 horas da tarde, 0-0 Nation contra a Big, cara. Jogo pegado aí pros brasileiros. Se a 0-0 conseguir ganhar um mapa da Big, que pra mim vai ser interessante, tá ligado. Vou torcer pra eles vencerem também. Mas a Big é a favorita vencer o confronto. No dia 27, mais uma vez, a partir das 6 horas da manhã. Astralis contra a Game Illusion. Astralis vence o confronto. Às 9 horas da manhã, Cloud9 contra a Sprout. Cloud9 vence. Ao meio-dia, Ence contra Sol. A Ence vence. E às 3 horas da tarde, Imperial contra a Nine. Cara, pegadaço aí. Mais uma vez para os brasileiros, né. Eu espero que a gente esteja em um dia bom, que o Lux consiga representar a gente bem no lugar do Tchelo. Eu acredito, inclusive, que ele vai utilizar esse campeonato aqui também pra pegar um aprendizado, uma bagagem interessante. Ainda mais jogando ao lado do Falenzão, né. Então, bora torcer bastante pra eles, que dê tudo certo aqui e que a gente vença o time da Nine. Mas vai ser realmente um caminho complicado. Bora, então, acompanhar esse campeonato. Vamos torcer pros brasileiros, cara. Vamos ver como é que a gente vai se sair. É uma caixinha de surpresas, mas eu achei um campo bem interessante. Comentem aí o que vocês acham, como que vocês acham que os brasileiros vão performar. No mais, é isso aqui pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, já sabem o que tem que fazer. Deixa aquele likezão pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. É muito importante pro crescimento do canal. A gente então se vê no próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.